A onda agora é juntar todo mundo da Marvel num canto só. E aí, cambada? Preparados pra mais um You Play? E já que eu falo de matar a sua fome de cultura pop geek, de coisa de nerd, então deixa eu comer também, né? Porque matar a fome... Meu povo, aguenta, Matheus Barros, eu. E se você ainda não conhece o Resumão da Semana, é porque você não tá inscrito nesse canal, lindo de meu Deus. Já se inscreve, dá like, faz tudo que tem pra fazer, que aqui eu faço um compilado de várias notícias que provavelmente eu já dei lá no Instagram, nos stories, mas aqui eu converso, né, com vocês sobre elas. E vamos conversar agora, nesse momento, nesse minuto, diretamente sobre Marvel. Rolou uns rumores bão, rapaz! Antes de falar de rumores propriamente, vamos lembrar que o Brad Winderbaum, que é o chefe de streaming da Marvel e que faz diversas outras funções, praticamente confirmou essa semana o que a gente já vinha desconfiando. Ele tem falado muito sobre essa nova fase, ele tem aparecido mais até que o Kevin Fag... Meu amigo, tá em descanso, pensando em outras coisas, que é o chefão CEO da Marvel, né? E isso tudo porque o Brad é muito mais, nesse momento, o braço direito do Kevin Fagg. Ele realmente está à frente das coisas, ele está tentando organizar ali essa questão de streaming, mas do MCU como um todo. Por exemplo, ele falou sobre a parte de terror da Marvel e disse que fizeram, confeccionaram lá ele e outras pessoas da equipe, obviamente, tipo uma bíblia, povo. O que é bíblia quando se fala de produções de Hollywood, séries... Não só de Hollywood, de todo canto. Existem bíblias do mundo em que estão trabalhando, pra que quando alguém venha trabalhar nesse mundo, um diretor, um roteirista, ele tenha lá e possa tirar as dúvidas. E a bíblia que ele fez nesse momento da Marvel, mais uma das tantas que devem ter... Então, assim, a questão de horror da Marvel está muito bem definida, mas que ela tem vários tons. O Brad comentou que, por exemplo, fizeram Cavaleiro da Lua, né, povão? Em Cavaleiro da Lua, o diretor, quem tá comandando, quem tá roteirizando, pegou um tom ali do jeito que ele quis, pegou a bíblia, viu como é o horror, como funciona e colocou lá. Em Agatha, desde sempre, que vai ser a próxima série que estreia no dia 18 de setembro aí, existe horror, mas existe de uma forma diferente, mesmo sendo no mesmo universo. Cavaleiro da Lua, ele fez isso. Em Blade vai ser da mesma forma, lógico, de uma forma diferente, mas da mesma forma. E Marvel Zombies, que é a animação mais 18, tudo do mesmo universo, tudo do mesmo multiverso, mas com tons diferentes, sem perder a linha. Quem te bagunçou tudo aqui? A Jack Schafer, comandante lá de WandaVision, que roteirizou o negócio, e que também tá em Agatha, comentou ainda sobre essa questão de como se fazer as coisas dentro do universo, que agora em Agatha, pós Feiticeiro Escarlate surgir nesse universo, que eles vão estabilizar melhor o que é verdadeiramente a magia. E ela disse se sentir altamente privilegiada de fazer parte do que tá sendo escrito, porque isso vai prolongar pras próximas produções. Tem que ficar de olho, coerência. O Rex foi a parte fácil. A mentira, não tanto. Vamos pros rumores, vamos? My Cosmic Circles, na figura do Alex Paris, soltou um monte de coisa e eu escolhi algumas aqui pra comentar com vocês, povão. Coisas da Marvel, como sempre. A começar pelo embolado que diz ele, que internamente tá tendo lá dentro da Marvel, sobre misturar personagens. Eles querem cada vez mais que esse universo converse entre si. Mesmo que as produções sejam mais independentes. O Brad Winderbaum falou sobre isso também essa semana. Eles sabem o que querem trabalhar, eles sabem que é um universo, mas que a partir de agora querem cada vez mais deixar os filmes mais isolados, as séries mais isoladas. Porque ele acha que é possível fazer isso. O filme tá aqui, ele faz parte do universo, ele tem referências, mas não é preciso assistir nada pra assistir ele. Tá ligado? E séries de TV, ele comentou que agora a Marvel quer fazer, que eles querem fazer TV com cara de TV. Não querem mais fazer aquele negócio que eles pensaram no início. No início eles disseram que vamos fazer coisas pro Disney+. Vão ser séries limitadas, ou seja, séries pequenas, que vão se ligar a filmes. Não, a ideia não é mais essa. Mudou com a experiência que eles tiveram. O lance agora é conseguir fazer séries que se precisarem de segunda temporada, terceira, quarta, eles vão fazer. Tá ligado? TV com cara de TV é isso. A série vai ter cara de série. Acho que pode ser uma boa parte de todas essas mudanças que tá tendo. E por que é que eu tô falando esses fatos pra falar do rumor? O rumor que tá tendo é exatamente sobre a junção de universo. Segundo o Alex Paris lá, ele chegou até a dizer que o Robert Downey Jr. não vai ter um papel proeminente, assim, dentro da Marvel. Ele vai ser um vilão ali e vai embora. Porque o doutor destino, o Doctor Doom, depois de Vingadores, vai se mostrar quem é realmente. Porque o do Robert Downey Jr. seria o não da linha principal, sabe? Seria um corrompido, misturado com o Homem de Ferro. Então seria um outro vilão. O doutor destino de verdade ainda iria aparecer. Mas esse é só um dos detalhes. A fofoca vai mais longe. Ela diz que um dos encontros que eles querem fazer nos próximos anos aí é entre Helena Belova, a Florence Pugh, minha linda, Deus, a minha esposa que tá me esperando em casa quando eu acabar aqui as gravações, como Viúva Negra, o Cavaleiro da Lua e o Demolidor. Esse trio se encontrar, de alguma forma, para lendas urbanas. O objetivo, segundo ele, né, é que os heróis urbanos estejam cada vez mais conectados e que esse núcleo urbano esteja cada vez mais estabilizado no universo. Acho uma boa, viu? Gosto muito. E Helena é meu xodó. Você não deveria estar me importunando durante as minhas férias. E se tem Demolidor? Tem Demolidor Born Again. Sobre essa questão de tentar deixar o núcleo mais proeminente, né, esse núcleo urbano, Alex Paris também disse que é uma vontade grande de muito chefão dentro da Marvel de que Mike Coulter, o Luke Cage da Netflix, Finn Jones, o Punho de Ferro e a Kristen Ritter, meu amorzinho Jessica Jones, sem ciúmes, Florence, voltem para esse universo, sejam trazidos de volta tal qual o Demolidor. Existem rumores, povão, e rumores muito fortes há muito tempo de que a Kristen Ritter já teria voltado. Ela fica postando coisas como se fossem pistas no Instagram dela. Vazou um roteiro inicial que já mudou muito o roteiro, né, de Demolidor Born Again, mas que ela estaria nos episódios aí, em alguns dos vários episódios que a gente vai ter nessas duas temporadas que já estão sendo feitas de Demolidor. Então, acho que a Kristen Ritter vai aparecer. Eu ainda faço minhas apostas, assim. Já sabe que o Justiceiro tá lá, o universo já foi canonizado mesmo da Netflix, traz todo mundo e vai ser lindo. Os Novos Defensores ainda junta com o Cavaleiro da Lua e junta com quem mais? Com a Yelena. Meu Deus! Os Novos Defensores pra no final ainda vir a um filme urbano do Aranha e o Pai, a gente se c***a junto. Todo mundo compra as fraldas. Peter, você fugiu de problemas jurídicos até agora, mas isso é só o começo. E se é de fraldas que vamos precisar pra segurar nossa emoção, tragam também os penicos. Porque o Mais Cosmic Circus, os Alex Peris, disse também que outra coisa que querem muito fazer na Marvel é juntar o Homem-Aranha do Tóber Maguire com o Hugh Jackman do Wolverine. E logo, deve ser em Guerras Secretas por aí. A ideia é essa. Meu Deus! Isso vai vender que nem Piper sendo o troco da bodega do Zé. Eu gosto da ideia? Não gosto tanto. Mas vou me emocionar, vou gritar, vou chorar. Meu único lance é que eu não sou tão fã assim de multiverso. Eu gosto que o multiverso seja explorado de uma forma mais tranquila. E não que seja o tempo todo trazendo Tom Holland é o principal, mas aí traz Andrew, traz não sei o quê. O Andrew, inclusive essa semana, Andrew Garfield, disse que esses rumores de que ele já vai voltar em Homem-Aranha 4 podem ser mentirosos. Ele tá negando igual ele negava que ia aparecer em No Way Home, né? Sem volta pra casa. Então a gente nem considera mais. Nesse quesito, ele é um patife. Ou eu que tô com ciúme do filme novo que ele tá fazendo com a Florence, né? Que eles são um casal, tem que beijar minha bichinha. Todo tempo que temos, eu acho. O fato é que não são rumores tão absurdos, bobão. Vingadores Guerras Secretas deve ser um grande arco com todos os multiversos importantes aparecendo, então teremos vários outros. Eu não queria que o rumor de que Homem-Aranha 4, onde havia o cabo de guerra entre Marvel e Sony, a Marvel querendo fazer filme urbano e a Sony querendo fazer multiversal, que a Sony venceu e que vai ser multiversal realmente. Eu queria que fosse um filme normal, deixa o Homem-Aranha aparecer em multiversos só durante os Vingadores. Já basta, né? Deixa o cara ter aventuras mais normalzinhas. Mas eu não sei se vai acontecer, tudo é rumor ainda. O fato é que Guerras Secretas vai ser um grande episódio, um grande negócio. Segundo o Brad Winterbaum, olha ele voltando aqui de novo, Guerras Secretas vai fazer os fãs entenderem que essa jornada inteira valeu a pena. Vai ser um grande acontecimento tal qual Guerra Infinita. Rapaz... Eu fui dos Vingadores. Dos Vingadores? É. Que legal. Valeu. Que que é isso? Falando em Teoso e Aranha, rolou uma história aí do The Rollywood Reporter, não é confirmada, mas pelo menos o cara tá em negociação e muito provavelmente se o Rollywood Reporter falou é porque vai acontecer, viu, povo? é que o diretor Dessin Daniel Creighton que já fez Shang-Chi e tá produzindo ou pré-produzindo o segundo filme do Mestre do Kung Fu será o diretor de Homem-Aranha 4. Tava uma dúvida, né? Quem ia ser esse diretor, quem que ia fazer esse reinício do Homem-Aranha, porque na verdade é com Tom Holland, a gente chama de reinício por causa do final que a gente teve, o final de uma trilogia, a trilogia de casa, né? De volta pra casa, longe de casa, de volta lá, etc, etc. Pois é, essa trilogia acabou e vimos que o Homem-Aranha acabou meio sozinho, solitário, com muitas perdas. Então é o início de uma nova história pra esse Homem-Aranha. E esse cara tava até cotado pra dirigir os Vingadores, que agora os dois próximos Vingadores, os 5 e os 6, vão ficar nas mãos mesmo dos irmãos russos, que já tinham dirigido Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Então esperamos muito que esse filme seja bom, Tom Holland. Espero que não lide como o tivesse, pelo amor de Deus, Sony. Bota a mão na consciência! Com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. Pra finalizar essas falas urbanas do Alex Ferris, ele também disse que a outra lindona do papai, Hayley Stanfield, a Kate Bishop, de Gavião Arqueiro, vai ter sim mais destaque nessa nova fase. A gente já ouviu falar desse contrato dela, que ela vai aparecer bastante. E uma das coisas seria a segunda temporada de Gavião Arqueiro. Se você não assistiu, se você vai na onda dizendo que a série é ruim de Gavião Arqueiro, não vá, assista. É uma série de Natal, é uma série levíssima, divertida, parece um quadrinho, povão, sério. Vale a pena. Eu achei uma série super legal de assistir. Sabe? Você assiste sem precisar pensar muito, aventura, blá blá blá. Não tem nada de ruim nessa série. Merece uma segunda temporada eu gosto de verdade assim, do clima, sabe? Da série. E com ela estando em destaque ali, ó, papai. O que você acha de Lady Gavião? Eu acho terrível. Vamos pra descer? Vamos. Tem umas coisinhas pra falar. Nosso querido James Gunn vive postando coisa, né? A gente sabe que ele é o bichão. Você é o bichão mesmo, hein? Ele não postou exatamente assim, mas foi por aí. O fato, povão, é que ele já voou pra gravar a segunda temporada de Pacificador, que pra mim é o primeiro erro do DC Studios aí, do novo universo, porque eu não queria. Eu adoro a primeira temporada de Pacificador. Eu fiz um vídeo na época aqui, quem quiser dar uma olhada já olha como eu já tava elogiando, mas o meu grande porém é que ele é do antigo DCU. O novo tá recomeçando. Todos os atores novos, tudo novo. Aí vai tacar um Pacificador, segunda temporada, sendo que ele já tava lá com o pessoal antigo que já foi embora, sabe? Pra mim não faz sentido. Ah, vai ser multiverso. Pior ainda é o início. Vamos botar já multiverso início da DC, meu irmão. Só pra aproveitar o cara, só porque era uma obra do James Gunn, pra mim é um pouco de vaidade da parte dele, sabe? Dava pra fazer outras coisas, sei lá, recomeça. Infelizmente, John Cena! Vá pro olho da rua. Mas não vai acontecer. A série tá vindo aí. Deve ser boa, porque a primeira temporada foi boa. ele postou uma foto do capacete e disse que ela vai ser lançada pós-Superman. Superman é lá pelo mês de julho, né? Se eu não me engano. Então vai ser lá pro fim do ano que a gente vai ver essa segunda temporada de Pacificador. O James Gunn vive respondendo perguntinhas da galera, né? Nas redes sociais. Uma das coisas que ele falou, povão, é que se for ter um próximo encontro entre Superman e Batman, o que vai acontecer? O nome não seria Batman vs Superman, o nome não seria nada parecido com isso. E sim, Os Melhores do Mundo. Caraca, é um nome bom demais, é um nome tirado da HQ, é um nome que me lembra heróis da DC sendo coloridos e alegres. Obrigado, James Gunn. É, bossa, mas eu te amo, meu querido. Encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. Quem aí assistia Globo era bom, viu, da Netflix, sériezinha de WWE, né? Vocês sabem qual é? É muito famoso nos Estados Unidos a série sobre isso. Era uma comédia, era boa e a protagonista era Alison Brie. Infelizmente, acabou sem final, mas a Alison consegue aí ainda deslanchar a carreira dela. Ela fez várias coisinhas durante esse tempo e agora ela vai ser a maligna do filme de Mestres do Universo Live Action de Você sabe que eu sou fã de Memento, todo mundo sabe, né? quem conhece o canal sabe, chapa. Tem que lutar por tudo que os outros não te dão, contra os inimigos, mas também contra os amigos. E pulamos de Live Action para um Live Action que vai virar desenho, ou mais ou menos isso, porque começou como livro. O lance é que Midnight Sun, que é uma história que fala sobre os mesmos acontecimentos que a gente viu no filme do Crepúsculo, só que pela visão do Edward, foi confirmada agora como uma produção animada, vai ser uma animação de Crepúsculo. Se vai ficar bom ou não vai, veremos aí no futuro. Mas eu estou curioso para ver que estilo vão usar. Eu não ligo. Chaves, 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 todos atentos olhando para a TV. Pula, pula. Acho que é uma gracinha, relija tanto quanto vai chorar. É, galera, lá em casa tinha o disco do Chaves, sem todas as músicas decoradas ainda. Aceitem que é melhor. E aceitem também que vai voltar para a TV aberta finalmente, para a TV de um modo geral. Vocês sabem que estava um impasse judicial e Chaves não estava sendo exibido. As coisas do Chespirito de um modo geral em TV nenhuma no mundo. E aí os canais americanos Univision e Unimais da Televisa finalmente conseguiram ajeitar as coisas, acertar os pontos e Chaves, Chapolin e o que vier mais vão voltar a ser exibidos. Fizeram até uma chamadinha já para a TV de lá. Provavelmente vai voltar para cá. Na época que saiu do ar completamente aqui no Brasil, estava sendo exibido, se eu não me engano, na TV aberta, era SBT, Multishow, na TV fechada e tinha em streaming no Prime Video, no Amazon Prime Video. É, rapaz. Tem boatos já aí de fofocas que o SBT já está lá em cima. Mas que a Globo também está disputando isso. Inclusive estão dizendo que vai ter que ser redublado se o SBT pegar, um é treta doida aí, mas nada confirmado. Mas a briga existe tudo para exibir Chaves de novo. Ah, coisa linda, nunca cansa. Infelizmente a gente tem sempre que noticiar no resumão quando acontecem coisas tristes. E o James Err Jones, que é um cara icônico para o cinema. Provavelmente uma das maiores, se não a maior voz que já apareceu em Hollywood. Faleceu aos 93 anos. Ele era bem conhecido por ter feito a voz do Darth Vader nos filmes originais e até em outros momentos mais recentes que ele estava fazendo também. E a voz do Mufasa em O Rei Leão. Fez nas animações, fez no live action, né, entre aspas. Perdemos um ícone realmente do cinema. Tá na hora dos games. E a notícia da semana não podia ser outra senão Concord ter sido descontinuado pouco depois do seu lançamento. Um prejuízo milionário e inimaginável aí pra Sony. Mas eu não vou falar muito aqui porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Só clica aí em cima quem não assistiu ainda. Vamos pra próxima. Vamos continuar nessa linha do preju da Sony. Meu Deus, coitado da Sony. Não, não tenho pena não. Vamos, eles vão se recuperar. Calma, calma. O lance é que o Hiroshi Totoki, chefe de finanças da Sony, declarou ao Financial Times que a empresa está com uma crise de propriedades intelectuais em todos os setores, viu? Não é só games, não. Games, filmes, até animes ele disse que está no meio aí. É óbvio que esse bagulho não pegou bem. No meio desse negócio do Concord, ele vem e me dá uma declaração negativa dessa. os seus executivos ficaram com putos. Inclusive, o ex-chefe da divisão europeia da Sony, Chris Darin, piorou a situação. Porque o cara simplesmente chegou e disse assim, ó, galera, está tendo demissão no setor de games e tudo mais. E quem não tiver mais emprego, você que é desenvolvedor de jogo para o Playstation, você que tem um cargo legal, um cargo que você estudou para chegar até aqui, que você se esforçou, você pode ser Uber. Até a hora que o mercado melhorar, a gente te contrata de novo. Vai lavar uns pratos? Praticamente disse isso. Por isso, povão, que eu sempre digo. Agora eu vou dar uma militada, porque é fogo. Quando chega chefão, quando chega alguém assim para falar sobre esse tipo de coisa, trabalho, e falar que... Praticamente chamar o trabalhador de vagabunda que você tem que pensar. Nunca votem quem trabalha por elite. Porque seja aqui no Brasil, seja lá fora, essa galera que prega muito meritocracia, você tem que lutar pelo seu. Essa galera só quer explorar, só quer explorar. A gente rica quer explorar, gente mais pobre. Se você tem um carro, se você vive direitinho, você não é rico. Então, lembre-se sempre disso. Você vai ser explorado em algum momento. Então pensem. É revoltante. Eu acho que vale lembrar, povão, que no passado a Sony quase se afundou. A marca Playstation quase se foi. Em 2006, quando o Playstation 3 teve um lançamento desastroso e ficou cerca de 4 anos só dando prejuízo. PS3 depois até que se estabilizou. E a coisa mudou realmente com o Playstation 4. Só que quando o Jim Ryan assumiu o comando da marca Playstation em 2019, tudo meio que desandou de novo. Nós esperamos que dê tudo certo aí. Eu gosto bastante da marca Playstation. E com relação a filmes, a gente sabe que a Sony Pictures estava já há um tempo querendo ser vendida, vai ser vendida ou não vai, querendo ser vendida. A Sony Pictures me vende, não, os executivos, a galera, os sócios estavam pensando em vender. Tanto que estava todo mundo torcendo por isso porque aí as marcas da Marvel iam embora. Eles não podem vender com as marcas da Marvel, tá ligado? Eles perdem tudo. Volta tudo para a Marvel. Está isso no contrato deles. Seria uma ótima. Vende Sony Pictures. Vende a Sony como um todo. E salvo o Playstation. Falando de uma coisa mais legalzinha aí de Playstation, a gente sabe que o Playstation 5 Pro, o novo Playstation, vai ser lançado em breve e eu dei todos os detalhes disso aí no Reels que está aqui em cima. Não vou detalhar de novo. Clica lá no Reels que você vai se satisfazer, tenho certeza. Será que tem coisa melhor do que encerrar com um doce? Ainda mais se for um pastel doce? Você não está ligado e nem está acostumado. O que é que ele come falando dessas coisas? É que eu mato a sua fome de cultura pop geek. Eu sempre fiz vídeo, normalmente, gravando e comendo. E aí, começou a pegar essa história e virou parte do que eu faço normalmente. Em breve, vem aí um canal só de comida. Para falar de cultura geek, para falar de comida separada, as duas coisas se misturando. Se inscreve nesse canal, dá like no vídeo, faz tudo o que tem para fazer. Do jeito que você puder me ajudar, eu já agradeço demais. Simplesmente, vocês que fazem isso aqui funcionar. Sem vocês, eu não sou nada e provavelmente o canal deixa de existir. Belezura? Belezinha? Já fez tudo? Então pronto, foi mais um vídeo para a conta. Eu acho que eu fico na expectativa de acabar o salgado, o pastel salgado, para comer logo o dono, se vir tão viciado em chocolate que eu sou. Essa é a vida, Severina. Tchau, pessoal. Deixa eu comer meu pastelzinho.